Meu nome é Guilherme Boulos. Como deputado mais votado de São Paulo, eu aprovei o projeto de lei das Cozinhas Solidárias, o projeto que protege os aposentados contra o golpe do consignado e o que monitora as políticas de combate às desigualdades. Como prefeito de São Paulo, meu gabinete vai ser aqui, na rua, perto dos problemas. É assim que eu sempre vivo. E é assim que eu quero trabalhar pela cidade. Faz um coração aí, gente!